Olá, a Prefeitura TV está começando. Você vai conhecer agora um pouco da nova administração de Nova Iguaçu. Depois de receber uma prefeitura devendo mais de um bilhão de reais, lixo espalhado por toda a cidade, o hospital da posse falido, escolas caindo aos pedaços, obras paradas... É, mas essa realidade começou a mudar e para melhor. Você vai ver agora o que a Prefeitura fez em menos de três anos. Vamos começar pela saúde. De 2005 a 2012, a saúde de Nova Iguaçu permaneceu no CTI. O hospital da posse caindo aos pedaços, as unidades de saúde funcionando precariamente. Foram precisas mudanças drásticas para pôr tudo em ordem. Hoje, a realidade é outra. O hospital da posse passou por grande reforma. Uma nova emergência e pediatria foram inauguradas e 40 enfermarias reformadas. A unidade atende cerca de 13 mil pessoas por mês, sendo mais de 5 mil de outros municípios. A Prefeitura já inaugurou 14 clínicas da família como esta. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O futuro de Nova Iguaçu nasce aqui Nova Iguaçu tem feito o seu dever de casa Conquira as novidades da educação Investir na educação é garantir o futuro da cidade Pensando nisso, a Prefeitura de Nova Iguaçu já inaugurou 8 escolas E reformou 33 unidades Abrindo assim mais de 10 mil vagas Todas ganharam mesas e cadeiras novinhas Biblioteca, sala de informática e quadra poliesportiva A frota escolar foi ampliada para 57 veículos Sendo 21 adaptados Dando acessibilidade aos alunos com deficiência Os alunos que moram no município Ou a 1 quilômetro de distância da escola Têm a passagem garantida pela Prefeitura Que implantou o RioCard Estudante A merenda escolar agora é de qualidade O cardápio, feito por nutricionistas É balanceado e saboroso E não para por aí Ainda serão inauguradas mais 10 escolas Vamos ver agora o que a Prefeitura tem feito de obras na cidade Você sabia que a Prefeitura de Nova Iguaçu Já investiu mais de 186 milhões de reais só em obras? Saneamento básico, asfalto, construções de viadutos, áreas de lazer E muitas outras melhorias já estão sendo feitas Pensando na sua qualidade de vida O esporte e o lazer têm recebido atenção especial em Nova Iguaçu Vamos ver juntos alguns desses projetos Que têm mudado a vida dos iguaçuanos A Prefeitura também investe no esporte Os moradores da cidade têm espaços estruturados para a prática esportiva No centro de formação olímpica Acontecem aulas de hidroginástica para bebês até a terceira idade A primeira piscina pública da Baixada Fluminense Atende também aos deficientes com aulas gratuitas de natação Esporte, lazer e cultura Também fazem parte do conjunto de ações da Prefeitura de Nova Iguaçu Mais de duas mil pessoas participam das atividades do esporte na vila Em diversas modalidades como atletismo, basquete, judô e vôlei A população iguaçuana tem acesso às mais variadas manifestações artísticas Como teatro, exposições, dança e música O Complexo Cultural Nova Iguaçu passou por uma grande reforma E hoje é composto pelo Teatro Silvio Monteiro Casa da Cultura Leia Alberto Biblioteca Cial Brito E o Quintal das Artes Esporte e cultura atendem a todos em Nova Iguaçu Nova Iguaçu é uma cidade de todos Veja o que já foi feito na assistência social Mais de 800 pessoas são atendidas por dia pela assistência social Aqui, na Esquina da Cidadania, a população recebe informações E é inserida nos mais variados programas sociais No local, funciona também o Núcleo de Atendimento ao Cidadão O NAC, que atende cerca de 4 mil pessoas por mês Sem burocracia e gratuitamente Emitindo a primeira e segunda via de documentos O Centro de Acolhimento do Deficiente, o Cade É o primeiro na Baixada Fluminense A unidade conta com uma equipe multidisciplinar Formada com médicos especialistas Nova Iguaçu é a cidade que mais entrega casas Em 3 anos, já foram realizados 3 sorteios de imóveis Até o final de 2016, serão entregues mais 19 condomínios De casas e apartamentos Totalizando cerca de 50 mil pessoas beneficiadas E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Viu como o dinheiro do seu IPTU é bem aplicado em nosso possuo? Vem muita coisa boa por aí. Até o próximo programa.